é possível produzir agrofloresta em região de solo arenoso e ácido sem irrigação, onde só chove dois meses por ano, no Nordeste é totalmente possível é totalmente possível mas você precisa ter o principal insumo o principal insumo para você fazer isso qual é o principal insumo? o conhecimento se você arriscar a fazer sem ter o conhecimento técnico e estratégico, você vai só ter prejuízo você vai só ter prejuízo mas se você souber exatamente qual é o passo a passo para você produzir orgânicos 15 vezes mais na área plantando sua agrofloresta nessas condições, você consegue produzir orgânicos 15 vezes mais em abundância você consegue implementar sua agrofloresta mas a gente precisa trazer essas estratégias, se preparar você precisa saber exatamente o que você precisa fazer não é só pegar essas diquinhas aqui que a gente dá e poder implementar porque só com isso você não vai dar conta já coloco aqui de cara para você que só com isso você não vai dar conta porque são várias minúcias várias minúcias vários detalhezinhos que você precisa estar ajustando para você produzir orgânicos 15 vezes mais na área para você plantar sua agrofloresta mesmo no semiárido em solo arenoso com solo ácido e sem irrigação é possível? é possível! por que as plantas aí da caatinga no semiárido sobrevivem? tá? é a seca um período de seca extenso e por que elas sobrevivem? porque tem uns mecanismos para isso tem uns mecanismos para isso e se você quer fazer um sistema comercial se você quer fazer um sistema comercial você precisa entender esses mecanismos entender os ritmos astronômicos entender como é que você planeja quais são as técnicas para que você possa plantar sua irrigação e aí e aí